O pessoal que defende a urna eletrônica fala, não, a urna eletrônica é boa, porque ela dá o resultado rápido. E que pressa é essa pra se fuder, gente? Por enquanto, tô falando na moral. Não vão querer que eu vá pro próximo nível. Quer que eu toque um negocinho? Quero, vamos lá, eu adoro violência. Eles não mandam eu calar a boca, eles não podem mandar vocês calar a boca, são vocês que mandam eles calar a boca.